Olha só a pergunta que eu recebi lá no nosso perfil. É possível ter uma vida de alto padrão no Exército Brasileiro? O que é que você acha? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Você já chega, destrói um like, já se inscreve no canal, porque tem milhares de vídeos como esse aqui, bizurados, falando de carreira militar, falando da formação militar, dando dicas de preparação pra você. Você tá no lugar certo se o seu sonho é se tornar um militar de carreira. Então, já destrói o like, se inscreve no canal e vamos pra mais um vídeo bizurado. Então, o guerreiro perguntou, é possível ter uma vida de alto padrão dentro do Exército Brasileiro? Meus amigos, isso me lembrou um vídeo que eu vi recentemente de um cara, um coreano, ele produz alguns vídeos aí em inglês, e ele falou uma coisa bem interessante que me fez pensar sobre essa pergunta desse guerreiro, que foi o seguinte, que hoje em dia, um dos maiores passatempos que as pessoas têm na internet é ficar vendo como os outros gastam o dinheiro delas, principalmente com coisas aí relacionadas a alto padrão, então a gente gosta de ficar vendo os outros viajando pro exterior, o carrão importado dos outros, o relógio com as roupas, as pessoas hoje em dia, elas adoram usar as redes sociais pra ficar olhando a ostentação de outras pessoas, tanto que tem influenciadores por aí, que o negócio da vida deles é esse, é ostentar nas redes sociais. E aí, isso me leva a pensar no que é alto padrão pra você, porque se você quer entrar nas Forças Armadas e você quer ter uma vida como essa, onde você vai viajar de jatinho, onde você vai ter um Rolex, onde você vai ter três carros importados na sua garagem, onde você vai viver numa mansão de 10 milhões de reais, aí, meu amigo, eu acho pouquíssimo provável que isso aconteça. Aliás, isso não vai acontecer com o seu salário, tá? Principalmente se você for um praça. Então, hoje, você se forma na ESA, por exemplo, ganhando ali, vamos arredondar algo em torno de 4 mil reais. Um oficial, um aspira, que se forma na Amã, vamos arredondar? Ele ganha ali algo em torno de 8 mil reais. São salários muito bons se você comparar com a realidade nacional. Ainda contando que o cara tem uma estabilidade, o cara vai ter a sua alimentação no quartel, ele vai ter as transferências, ele vai ter ali um plano de saúde, né, que é o serviço de saúde ali, o fundo de saúde Fusex que ele tem ali dentro do Exército. Ele vai poder morar numa casa, na Vila Militar, pagando um aluguel bem baratinho, né, geralmente gira em torno ali de 5% do soldo do militar. Então, tem várias outras coisas que não estão relacionadas diretamente com o contra-cheque, né? Porém, você tá longe de ter uma vida aí desses youtubers, desses instagramers aí que ficam ostentando nas redes sociais. Então, se essa é a sua noção de alto padrão, aí não, meu amigo. É melhor você procurar outra coisa, é melhor você até, de repente, nem procurar outra coisa, mas voltar um pouco mais pra realidade. Você vai ter, sim, como ter uma boa qualidade de vida, principalmente se você tomar boas decisões financeiras, tá? Porque não adianta nada você ganhar 8, 10, 15, 20, 30 mil reais e você gasta 40, 50, 60 mil reais por mês. Você vai ser pobre, mesmo ganhando muito bem. Você tem que ter boas escolhas financeiras na sua vida pra que você tenha uma boa saúde financeira, independente de quanto você ganha por mês. O fato é que, sim, você consegue ter uma boa vida, tanto pra você quanto pra sua família, principalmente aí se você for um oficial. A gente sabe, já falei milhares de vezes, a carreira de oficial é melhor do que a carreira do praça, tá? Ele tem mais oportunidades, ele tem um salário melhor, ele tem mais possibilidades, inclusive, de fazer cursos, mais possibilidades de fazer, muitas vezes, algum tipo de atividade no exterior, alguma missão no exterior onde ele vai ganhar em dólar. Ele tem essas possibilidades que, muitas vezes, pros praças é muito mais difícil, até porque o número de sargentos é muito maior dentro do Exército Brasileiro do que o número de oficiais, tá bom? Então, você vai conseguir viver bem, você vai conseguir dar uma boa qualidade de vida pra sua família, pros seus filhos, você vai conseguir dar boas oportunidades aí pra toda a sua família, porém, né, lembre-se, alto padrão, né, quando a gente fala de alto padrão, depende muito do que é alto padrão pra você, tá? Então, você consegue, sim, ter uma vida muito confortável, você consegue ter uma vida, ter uma estabilidade ali, que é muito legal, né, você trabalhar com essa estabilidade, você saber que todo mês você vai receber seu salário, você consegue se programar, você vai receber seu décimo terceiro, suas férias, quando você for fazer um curso, você vai receber pra fazer esse curso, tá? Então, tem todas essas vantagens aí que estão além do contra-cheque, beleza? Mas, então, pense sempre, né, procure voltar ali, ou pensar de uma forma mais realista quando você estiver fazendo seus planos aí pro futuro, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha sido algo interessante pra você, e lembre-se que se você quer se preparar pra carreira militar, você pode fazer isso com o preparatório do Elite 1000, você consegue estudar pra SpaceX, pra ESA, pra EA, pra EAM, pra se tornar um militar de carreira das Forças Armadas. Eu vou deixar aqui na descrição um link pra você conhecer a nossa tropa Elite 1000. Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão. Tchau, tchau.